Elas gostam dos maloqueiros, elas gostam dos envolvidos Se apaixonam quando eu tô na pista, correndo de bala no pique bandido De cintura ignorante, de rádio natividade Não desce ninguém, que a favela tá suave Hoje eu tô por crime, hoje eu tô foda De naipe, de trafica, do jeito que as tuca gosta Senta no bico do meu fuzil, rala a xereca na minha pistola Senta no bico do meu fuzil, rala a xereca na minha pistola Senta no bico do meu fuzil, rala a xereca na minha pistola Senta no bico, vai, vai, vai Senta no bico do meu fuzil, rala a xereca na minha pistola Senta no bico do meu fuzil, rala a xereca na minha pistola Senta no bico, senta no bico, senta no bico na minha pindola Só viola! Elas gostam dos maloqueiros, elas gostam dos envolvidos Se apaixonar quando eu tô na pista, morrendo de bala no fake bandido De cintura ignorante, de rádio na divindade Não desce ninguém, que a favela tá suave Hoje eu tô pro crime, hoje eu tô foda De neve, de trafica, do jeito que a chuca gosta Senta no bico do meu fuzil, a laxereca na minha pistola Senta no bico, senta no bico, senta no bico, senta no bico, senta no bico Vou sentar no bico do meu fuzil, a laxereca na minha pistola Vou sentar no bico do meu fuzil, a laxereca na minha pistola Só viola! Pega a visão que eu sou bom, mas não presto Sou bem pior do que você tá vendo 100% eu tô com o veneno Tocinha na pista com o peito de 30 E pina bunda e quica E pina bunda e quica E pina bunda e quica No peito alocado, no peito de 30 E pina bunda e quica E pina bunda e quica E pina bunda Vai, 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 vai E pina bunda e quica E pina bunda e quica E pina bunda e quica No peito alocado, no peito de 30 E pina bunda e quica E pina bunda e quica Pega a visão que eu sou bom, mas não presto Sou bem pior do que você tá vendo 100% eu tô com o veneno Tocinha na pista com o peito de 30 E pina bunda e quica E pina bunda e quica E pina bunda e quica No peito alocado, no peito de 30 Vai, 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 vai Tica 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 Só viola Posturado sempre na postura Tá com raiva, engorre, me amarra Tá com sede, bebe água gelada Que da minha cara, cê não acha nada Posturado sempre na postura Tá com raiva, engorre, me amarra Tá com sede, bebe água gelada Que pra mim agora você não acha nada É só cara de urso É só cara, só cara, só cara É só cara de urso É só cara de urso É só cara de urso Alô, KS É o menino do jet É só cara de urso É só cara de urso É o estoque de avanços, tá? É só cara de urso É só cara de urso Só violão Mosturado sempre na postura Tá com raiva, engole e me amarra Tá com sede, bebe água gelada Que na minha cara você não acha nada Mosturado sempre na postura Tá com raiva, engole e me amarra Tá com sede, bebe água gelada Que na minha cara você não acha nada É só cara de urso 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 É só cara, só cara, só cara, só cara Vai, vai, vai Vai pro sumário, seu vacilão Cê tá ligado que é mulher do patrão Vai pro sumário, seu vacilão Cê tá ligado que é mulher do patrão Vai cair na disciplina Seu talarico vai cair na disciplina Seu talarico vai cair na disciplina Seu talarico vai cair na disciplina Atropela! Não vai cair na disciplina Seu talarico vai cair na disciplina Seu talarico vai cair na disciplina Seu talarico Só violão Vai pro sumário, seu vacilão Cê tá ligado que é mulher do patrão Vai pro sumário, seu vacilão Cê tá ligado que é mulher do patrão Vai cair na disciplina Seu talarico vai cair na disciplina Seu talarico vai cair na disciplina Vai, 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 vai Vai cair na disciplina Seu talarico Pra ficar de exemplo Seu talarico Vai cair na disciplina Seu talarico Só me rola Feio, esperto, com cara de mal Fique de boa Feio, esperto, com cara de mal Fique de boa Esse que é o coroa 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 Isso que é o coroa Isso que é o coroa Fique de boa Isso que é o coroa 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 Soneca paredeu Arrua e bujóia Manda a mão do sonho Vai, vai, vai Isso que é o coroa Isso que é o coroa Isso, isso, isso Isso que é o coroa Isso que é o coroa Só viola Ô bota a cara Alemão Bota a cara Alemão Vai tomar, vai tomar Vai tomar, vai tomar De seletor rajada Pra, pra, pra De seletor rajada Pra, pra, pra De seletor rajada Pra, pra, pra Alê bujóia Pra, pra, pra Vai, 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 vai Pra, pra, pra Lesfila Iturrajada Lesfila Iturrajada Sobiola Bota cara Bota cara Bo, bota cara alemão Bota cara alemão Bota cara alemão Bota cara alemão Vai tomar, vai tomar Vai tomar, vai tomar Vai tomar, vai tomar E se lê tu rajada Pra, 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 pra Se lê tu rajada 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 É o só que grava a coisa Só violão Lá vem Karol Lá vem Karol Porta Anacá De pente e caracol Lá vem Karol Lá vem Karol Porta Anacá De pente e caracol Senta no bico do caracol Fala na peça do caracol Senta no bico do caracol Senta no bico do caracol Fala na peça do caracol Senta no bico, senta no bico Vai, 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 vai Fala na peça do caracol Senta no bico do caracol Senta pro coroa na favela Lá vem carol, lá vem carol, lá vem carol de acade, pente e caracol É bem carol, é bem carol, é bem carol de acade, pente e caracol Senta no bico do caracol, rala na peça do caracol Alô e bujóia, banda produção, o centro no bico do caracol Gil Paredão, barca é clube e gravações, vai, 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 vai O centro no bico do caracol, rala jareca no caracol Senta no bico, senta no bico, senta no bico Só viola, ó É bem Rebeca, é bem Rebeca, é bem Rebeca, é bem Rebeca E vai Rala na peça, na peça, na peça, na peça, na peça Vai, 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 vai Revém Rebecca Joutinho Vou ralar na peça, na peça Rala na peça, na peça Rala na peça, rala na peça Vai, vai, vai Rala na peça, na peça Rala na peça, na peça Quando a produção Marca, perfume a gravações Vou ralar na peça, na peça Vou falar dos menor bolado que partiu pra guerra de parafal Vou falar dos menor bolado que partiu pra guerra de parafal Defende o chefe até o final Essa é pra bater no faredóis, vai, vai, vai Defende o chefe até o final Defende o chefe até o final Defende o chefe, defende o fefe de parafal Defende o chefe, derrete e parei não, boy Só violão Vou falar dos menor bolado que partiu pra guerra de parafal Defende o chefe até o final Defende o chefe até o final Defende o chefe até o final Vai, 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 vai Defende o chefe até o final Defende o chefe até o final Defende o chefe Só violão Toda as patricinha quer ser mulher de bandido Toda as patricinha quer ser mulher de bandido Você tá correndo o perigo Vai, 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 vai Você tá correndo o perigo Quando aprova o ar Você tá correndo o perigo Você tá correndo o perigo Só viola Quando vê minha peça na cinta a xeré é cada arrepio Quando vê minha peça na cinta a xeré é cada arrepio Uma senta no bico da pistola, outra senta no bico do fuzil Uma senta no bico da pistola, outra senta no bico do fuzil Tá pensando que eu sou Zé Mané, tá pensando que eu sou Zé Mané Quem botar em ponta de faca, o sistema já sei como é Não olha nem mexe, não olha nem mexe Sabe quem tá passando, é a mulher do chefe 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 Só viola, só viola Tá pensando que eu sou Zé Mané Tá pensando que eu sou Zé Mané Quem botar em ponta de faca, o sistema já sei como é Não olha nem mexe Não olha nem mexe Sabe quem tá passando, é a mulher do chefe É a mulher do chefe É a mulher do chefe Vai, 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 vai Não olha nem mexe Não olha nem mexe Sabe quem tá passando, é a mulher do chefe 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 Só viola É a mulher do que Do coroa É o que Do coroa